Cora música, mas o meu negócio mesmo são as artes marciais. A gente vai desembarcar agora em São Caetano pra ver o que acontece no maior tatame tixo da América Latina. Três, bíceps, vira o quadril. Qual que é esse esporte que você tá praticando? Jiu-jitsu. É difícil? Tô aprendendo. Tô aprendendo aos poucos ali. Mas eu vi que você tá mandando bem ali no exercício, você foi indo, né? É um esporte que mexeu comigo. Fez amigos também? Fez. Vai continuar praticando? Vou. Vai? É. Tão vendo que você tem dois graus na sua faixa branca? Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Mestre, em diferentes aspectos, essa é uma turma mega especial. Muito especial, muito especial. E pra gente é um orgulho muito grande poder ter essa inclusão dentro desse projeto. É uma ferramenta muito grande pra fazer com que essas joias que a gente tem aqui, né? Se desenvolvam e consigam fazer coisas que eles não conseguiam fazer antigamente sozinhos. Você vê uma aula deles, eles estão totalmente ligados na aula. Não tem dispersão de aula. Eles estão focados na aula. Eles estão dentro hoje de um centro de luta hoje, que é o maior centro de luta da América Latina. É o maior tatame fixo do mundo. Olha como é pra você ver a evolução de cada um deles. O que que eu vou falar? Não só deles, né? Você também é lutador, você viu. Você sente na pele isso daí. É, peraí. Faz bem. Coração, do corpo pra alma, pra tudo. Eu já havia feito outras artes marciais, né? E a minha vinda para cá foi por causa do meu filho. Meu filho queria fazer Muay Thai. Aí, só que ele não queria ver sozinho. Aí ele falou, pai, vamos comigo? E eu vim. E cadê ele? Ele parou. E você continuou? E eu continuei. O Muay Thai, ele é um pouco diferente das outras artes marciais, né? Parece ser extremamente agressivo, mas não é uma luta bastante complexa, muito técnica, aonde você... todas as capacidades físicas são muito exploradas. Se não fosse esse tatame aqui, você acha que você estaria praticando Muay Thai em outro lugar? Eu acredito que não. Porque foi aqui que eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo, a família Furacão. São Caetano disponibiliza isso para os moradores. Eu conheço poucos municípios que têm isso, né? Se a gente pensar um tatame de praticamente 2 mil metros quadrados, com várias modalidades, e isso é... é gratuito, né? Pra gente. Então, tudo isso favorece muito. Talvez eu do nosso grupo seja um dos mais velhos que treino aqui. Se eu conseguir chegar na graduação preta, eu talvez seja o aluno mais velho do método que vai receber essa graduação. Pela determinação que a gente tá vendo aqui, eu acho que você chega lá, viu? Vou tentar, eu vou tentar. Vamos lá, Léo, vamos agora. A família tá reunida no ringue, mas tempo que vocês treinam juntos? Desde 2016, 7 anos. É muito gostoso, né? A prática do esporte em si é essencial. A qualidade de vida, dentro de casa também é legal, né? A gente treinar, brincar um pouco junto. Então, isso é muito importante. São 48 modalidades que nós temos aqui, né, em São Taitano, e todas são gratuitas. Dá pra aproveitar bastante, pra ter uma boa qualidade de vida, uma saúde. Então, é muito importante. É um orgulho pra cidade esse espaço? Com certeza, sem dúvida. 3, 2, 2, 1, 2, 4, 4. Deu certo? Deu certo conseguir? Aham, foi bonito. Pode ser uma campeã olímpica e a outra a campeã do mundo? Eu discordo, não vai rolar. Não pode ser, o que tem que ser? As duas, sim. As duas? Então, vocês querem dominar tudo? Certo. As duas juntas, de preferência? A gente tem vários exemplos aqui. A Juma, o Ícaro, por exemplo, ele ensina você a não desistir. Vocês têm noção do que vocês representam para essa turma, essa molecada, para essa geração do esporte brasileiro? Eu não tive a oportunidade de, quando criança, treinar com atletas de alto rendimento, atletas de seleção brasileira. E eu acho que isso é de muita importância. E eles têm uma grande oportunidade de conviver. Quem sabe vai ser a chama da criançada aí para a vida profissional. Eu sei da responsabilidade, eu acho que é até um privilégio para a gente, é ser espelho para essa molecada. Taekwondo, ele me ensinou muito. O tatame, ele é o que dá o gostinho real, assim, da arte marcial. Quando a gente chega, a quantidade de suor que a gente derrama aqui, a quantidade de entrega que a gente tem todos os dias aqui em cima. Eu fico mais aqui nesse tatame, que eu fico realmente na minha casa.